Chega aí, chega aí, que vai começar mais um vídeo do Sulicato Ceboço aqui no YouTube. Se você gosta desse canal, esse canal invocado, esse canal maravilhoso, você vai se pagar no quê? Like! Like! Papoca esse like. Isso mesmo, né, galera? Tamo com a participação maravilhosa aqui no Caio Oliveira do Chá Fur D'Aria. Lindo, tensão, bonito e gostosão. Começa assim no final do vídeo, eu conto. Lembrando que quando terminar de assistir esse vídeo, você pula logo pro Chá Fur D'Aria, que teve um vídeo com a nossa participação lá no canal dele. Sobre quem diferenciou, como é se comunicar hoje em dia e como era se comunicar antigamente, né? Então quando terminar o vídeo, não se esquece de pular logo lá. E o tema de hoje é situações sobre esquema. Isso aí eu entendo, viu, irmão? Isso aí eu entendo. Isso aí eu entendo. Uma situação bem conhecida, questão de esquema, é a menina só ficar com o Caba se o amigo dele ficar com a amiga dela. Ei, Caio, por favor, me ajuda, mano. Macho, eu sou doido pra ficar com a menina ali, mano. Mas ela só vai ficar comigo, mano, se tu ficar com a amiga dela. Macho, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem essa menina fofeia, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, mano, e os recheados que eu dividi aqui com o vídeo? Tá passando na cara, né, Dudu? Beleza. Não. Vai, mano, vamos então, vamos. Vai, essa porra. Olha aqui. Cara, aí, machete, diabé é isso, mano. Ei, mano. Ei, mano, te devolveu o recheado. O sal do chilito, mano. Eu te dei o sal do chilito, mano. É de ser otário, mano. Vai pelos amigos, mano. Por favor, mano. Machete, o que a gente não faz pelos amigos, né, mano? Sabe o que é que eu tenho raiva? É daqueles caras que não tem coragem, não tem atitude de jeito nenhum. Sempre pede pra gente ir lá na menina perguntar se ele tem chance. Ei, mano, vai lá, machete. Eu sou de para aquela menina. Me pede para eu me ficar com ela. Vai lá, machete, por favor. Aquela menina ali é? Fala barato, desgraçado. Vai lá, vai lá, machete. Pera aí, vou lá. Ei, bicho. Ei, já achei que tá me pegando. Ela tá ficando louco. Ei, aquele amigo ali tá pegando se tem chance. Cadê ele? Aquele ali, ó. Do lado daquele menino ali. Acho que ele tá de lado. Porque, ô, bicho, machete, eu não tô vendo, não. Não, não me li. Você é tão machete, você ficar de pau duro e cair pra frente. Não quero não. Uma desgraça feia dessa também é irmão dele, né? Deus me li. Inclusive, ele deve ser do teu mesmo planeta. Porque, ô, dois caminhos, fez você dois. Vai, não quero não. Vai se morar. Sai de perto de mim, vai. Fedorente. Pega a bosta. Não, e o amigo? O cara é tão amigo, mano. Que mente. Que irmã? E como é que ela disse? Que irmã? Ela disse que ia pensar, mano. Mentira, doida. Vixe, que irmã. E o cabal que não sabe puxar assunto? E aí, bichinha? Não sabe dar mortal? Tô ficando doida aqui. Pra falar besteira, vai-se embora, desgraçado. Sabe dar mortal. Invocada quando a menina sabe dar mortal. E aí, bichinha? Tu sabe dar mortal? Sei. E quando rola aquela mão boba? Ai, tira a mão da minha bunda, menina. Essa moça de família tá doida, é? Tá vendo meu peito? Agora, macho. Quando tu for queixar uma menina, toma um meio no banho, escove um meio nessa boca, desgraçado. Dá uma chance, rapaz. Que diabo é isso, hein? Que diabo é de catinga? Não, não. Que diabo é isso que tu tá comendo na tua boca aí? O que é isso na tua boca, hein? É try it. Try it? E aí, galera, não sai daqui sabão não, vai. Bosta. E quando o caba vai ficar com a menina e ninguém pode saber? Ei, irmão. Opa. Vai dar certo hoje? Vai dar sim, amor. Opa, eu faço o seguinte, vou andando ali na frente, vai, vou atrás. Deve usar. Ai, meu Deus, me deu a vontade de mijar, ó. Ali atrás da cachorra d'água. Eu não vou ficar com a Raimunda, não. Vou mijar. Existe a famosa situação também do segura vela. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Vamos pra próxima? Bora. A massa tá lotada de gente. Eita, menino. Bora lá. Porque é amigo parceiro? É amigo solteiro. É, é, é. Cheguei, viu, amor. Hoje? Aí você é dispensado a vida todinha, chega na gata e ela quer o esquema. Dá uma chance pra lá? Não, tá doido. De modo algum. Ele se considerou amigo. Vem cá, vem cá. Na verdade, eu quero. É porque eu me mudei a opinião. Achei que ia me assaltar. Aí eu fiquei na defensiva. Mas eu falei, vem cá, tchinha, pra chover. Não, vai. Vai, vai, vai. Ei, eu quero, eu quero, eu quero. Eu posso ficar contigo. Eu quero. Eu quero te beijar. Peraí, só um pouquinho que eu não ensai essa parte não. Deixa eu te perguntar ali como é que faz. Fala-me, pai. O ruim é quando você vai pedir pra menina que só quer ser as pregui e ela tem resposta pra tudo. E aí, bichinha? Quer ficar comigo, não? Tá ficando dano? Eu não sou nem pão orange pra tá me agarrando com o monstro. Dá uma chance, vai lá gostar. E chance o quê, menina? A gente bora tirar a gatinha desse vídeo, que graça. Vai, vai. Mas eu sou pior. Eu dou uma resposta melhor ainda. Fica comigo. Meu filho, leitinho tá caro. Sai daqui, dão. É por isso que eu tô procurando uma vaca. Vaca tua mãe, raparinho. Pior é quando você, depois de dar réplica, a menina vai lá e dá réplica. Ei, comadre, fica comigo, vai lá. Ficando louco, é, menina? Eu sou muito aleio pro teu caminhãozinho. Não tem problema, não. Não, o nego dá duas botas. Vai, vai. Pois dá a primeira hora aí, vai. Mas dá o seguinte, não volta mais não. Agora, meninas do mundo, pelo amor de Deus, dispense o cara, mas não humilhe não. É hoje que eu tiro a boca da miséria. Não perdeu o dever. Eu não acredito que essa menina vai furar comigo, não. Ego, manja, é oito horas e essa desgraça não aparece. Vamos esperar só mais um pouquinho. De meia-noite não passa. É isso, macho. Meia-noite, mano. Acredito que eu... Ego, manja, desgraça furou. Mas vai ver, macho. Eu vou sair daqui aí, filha, vai aparecer, macho. Ei, pode aparecer, viu? Então é isso, né, galera. Se você gostou desse vídeo, não vai esquecer de esbagaçar o like. Lembrando também que a gente gravou um vídeo pro chafurdaria. Cola lá no chafurdaria, assiste. Você vai gostar muito do vídeo, tenho certeza, a participação desses caras aqui. Ficou bem legal. Primeiro link da descrição, vai lá. Segue a gente nas nossas redes sociais e tem também vídeo com o Caio lá no nosso segundo canal, o Deli Vlog e é nóis. Então é isso. Obrigado pelo acesso e valeu. Valeu, moçada. Tamo junto. Ei, né, galera. Vocês estão indo pra onde? Pra casa, mano. Pra casa, por quê, mano? É verdade, mas nós estamos na casa do Caio e na casa dos outros, mano. Não, mano, vamos, mano. Espera a mim, não chega. Não, mano, não, ela vai vir, mano. Não, macho, vem mais não, mano. Não, ela vai vir, mano. Não, mano, não vai não. Não vamos ter sozinho, não, mano.